Maravilhoso, posso enxergar C-c-c-cola a mitade, em forma de azar Maravilha pra você, não é seu dia de sorte, azar vai ser Veja bem quem é o poder, Wanda of you, Wanda of you Uma história de terror, Toto vull Melhor não se aproximar, eu gero calamidade Uma cura e não se envolver, antes que o azar te mar Wanda of, Wanda of you, Wanda of Wanda of you Uma história de terror, Toto vull Cresci sem mãe sem pai Abandonado porque devia me proteger Daquela floresta Se sendo o garoto foi deixado para morrer A boa atuja um homem de pedra Em Moriô, assim se inicia Uma história de terror Garoto, sei que cê pode me ajudar Me passe as informações para o médico encontrar Isso sempre foi partir do jogo Quando se amadurecer Sei que nós vamos nos encontrar de novo Tenho uma vida tranquila E a surro que cê faz aqui Saudade das nossas lembranças Feição atrás do cirurgião Vamos a bem da metade Se eu surto então continue em frente à calamidade Médico é meu controle cultivando roca-ca-ca Uma nova espécie eu preciso encontrá-la Se cair meus ouvidos assisto o que vai fazer Essa nova fruta eu preciso obter Maravilha é o que terá Não está com sorte então não tens Ainda não sabem o que vou encontrar No tal cirurgião Verão que é o meu stand Maravilha pra você Não é seu dia de sorte E a surro não entre no meu caminho Não tente brinca com azar ou ele agira sozinho Até conseguir roca-ca-ca Em perigo cê vai estar Fez a decisão errada Agora é vítima do azar A calamidade está se aproximando Entregá-la pra mim é o que pode fazer Olhe pro céu e verá que você será a primeira a morrer Jansu que suas bolhas não vão me parar Posso me curar com a troca equivalente E a suor chegue mais perto Um toque é suficiente Eu preciso fazer nada Você que causou sua própria perdição Jansu que será seu fim Roca-ca-ca em minha mão Lembrarei os meus serinés Vocês que correm perigo E mesmo a coragem de disparar o segundo tiro E a surro não deixa ela fazer isso Com a fruta Em minha morte eu vejo uma linda opção De um ninho de Vespasso Maravilha pra você Não é seu dia de sorte Azar vai ser Veja bem quem é o poder Wanda of you Uma história de terror Eu adoro Melhor não se aproximar Eu gero calamidade Procure não se envolver Antes que o azar te faz Wanda of Wanda of you Wanda of Wanda of you Uma história de terror Eu adoro